Música 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 O que é o que é? Música 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 Vamos lá. Ok, vamos lá. Quem está no final do céu, vamos lá. Porque tem uma espécie de estrada. E uma espécie de estrada. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu irmão. Olha isso. Você já está chegando no dia. Não precisa ser mais fácil Não precisa ser mais um homem É... O que você quer? Eu acho que você quer? Eu acho que eu quero dizer Eu disse que é uma coisa jovem Eu quero falar sobre todos os meus amigos Eu quero agradecer você Eu quero agradecer Eu agradecer Eu agradecer Eu agradecer Eu agradecer O que é isso? 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 O que é isso?